Você conhece o Atlas das Pastagens? Essa plataforma foi desenvolvida pelo Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento, o LAPIG, da UFG. O objetivo do projeto é tornar acessíveis os resultados e produtos referentes às pastagens brasileiras, gerados pela iniciativa MAP Biomas. O Atlas disponibiliza seis bases de dados, mapeamento das áreas ocupadas por pastagens, mapeamento da qualidade dessas áreas, mapeamento dos estoques de carbono das pastagens no cerrado, informações do rebanho bovino brasileiro, séries temporais de classificação de uso e cobertura da terra e avaliação da condição das pastagens. Todos os dados da plataforma são produzidos pelo núcleo de pastagem. O usuário pode visualizar as informações e baixar os dados através do endereço pastagem.org.